A viveira dá no cancho, a cancho dá no pedido A viveira dá no cancho, a cancho dá no pedido Chora a viveira, a viveirinha chora Pela uva aberta e o sangue embora Chora a viveira, a viveira chora Pela uva aberta e o sangue embora A viveira dá no cancho, a cancho dá no cancho A viveira dá no cancho, a cancho dá no cancho As roupas da minha terra, só me vá com o meu bem-do As roupas da minha terra, só me vá com o meu bem-do Chora, pedreira, pedreirinha, chora Dando a roupa branca que se mora embora Chora, pedreira, pedreirinha, chora Dando a roupa branca que se mora Tenho branco, tenho pinto, tenho redor americano Dando a roupa branca que se mora embora Chora, pedreira, pedreirinha, chora Dando a roupa branca que se mora embora Chora, pedreira, pedreirinha, chora Dando a roupa branca que se mora embora Amém. Amém. Amém.